Olá, eu sou a doutora Alessandra Gorgulho, diretora do NeuroSapiens e especialista no tratamento das dores faciais. Eu me dedico a esse assunto há quase 20 anos, tendo tratado pacientes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aonde lecionei na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. A minha tese, inclusive, é publicada internacionalmente nesse assunto. E hoje eu quero discutir com vocês sobre uma condição de dor facial muito característica e muito severa, que é a chamada Neuralgia do Trigênio. O nervo trigênio é responsável pela enervação sensitiva da face. São três ramos, por isso o trigênio, e esse nervo pode estar danificado, levando a ataques de dor que são absolutamente cruéis. Esses ataques são caracterizados por choques elétricos, que duram de segundos a minuto, e podem ser acompanhados por uma dor residual de menor intensidade, que dura até horas. Porém, esses ataques de duração curta acontecem inúmeras vezes ao dia. E esses inúmeros ataques diários podem perdurar, de semanas até meses. E é absolutamente impossível para o paciente manter uma rotina de vida normal quando padecendo desses sintomas. A Neuralgia do Trigênio, ela pode ser primária, ou essencial ou diapática, são sinônimos, ou secundária. No caso da primária, a principal hipótese aceita é de que existe uma pulsação de uma pequena artéria ou veia em cima do nervo trigênio, que leva a dano do mesmo. Dessa forma, estímulos como mastigar, barbear-se, falar, deflagram essa crise de dor, quando essas atividades não são dolorosas. Quando a Neuralgia é secundária, ela pode ser secundária à presença de um tumor no seio cavernoso, como os adenomas de pituitária, como meningiomas, ou secundária a um aneurisma intracraniano, ou a desmelinização, como no caso da esclerose múltipla, ou ainda secundária a infecção por herpes zóster. Obviamente, o tratamento nesses casos vai depender da causa e ele tem duas direções. Tratar a causa que levou a essa lesão do nervo trigênio e tratar a Neuralgia em si. No caso do tratamento das Neuralgias primárias, a gente começa com o tratamento medicamentoso. Ele é eficiente, porém, ele é limitado pelo fato de que efeitos colaterais ocorrem muito facilmente e muitas vezes as pessoas não conseguem tolerar o tratamento com a medicação por conta dos efeitos colaterais. Uma outra porcentagem dos pacientes não vai responder a medicação. Dessa forma, 50% dos pacientes que têm Neuralgia do trigênio vão precisar de algum tratamento cirúrgico no decorrer da vida. Em termos de tratamento cirúrgico, existem cinco técnicas que podem ser empregadas. A descompressão microvascular, ela requer que o paciente seja admitido no hospital, submetido à anestesia geral e é feita uma incisão nessa região, uma pequena abertura no crânio e o neurocirurgião, por meio do microscópio, separa o vaso sanguíneo do nervo trigênio. O pós-operatório é feito na UTI. As outras três técnicas também requerem que o paciente seja admitido e levado ao centro cirúrgico. E para maior conforto, também seja submetido à anestesia, que geralmente é mais leve e a duração da cirurgia é mais curta em comparação à descompressão microvascular. Essas técnicas utilizam diferentes formas de energia para se obter o mesmo resultado. Então, a compressão por balão utiliza a compressão, ou seja, uma energia mecânica. A radiofrequência utiliza uma energia térmica e a injeção de glicerol a energia química de modo que se controle a dor deflagrada pelas crises de trigênio. Existe a quinta técnica cirúrgica, que é a menos invasiva dentre todas. Não requer que o paciente seja internado, o paciente não precisa ser submetido da anestesia e vai embora para casa no mesmo dia. Essa técnica é chamada de radiocirurgia. A radiocirurgia requer um equipamento bastante sofisticado, bastante dedicado à radiocirurgia intracraniana, que ofereça condições de fazer esse tratamento de uma forma segura e precisa. E esses equipamentos são o Gamma Knife e o Cyberknife. Aqui no Brasil, nós temos a disponibilidade de todas essas máquinas, bem como de todas as técnicas cirúrgicas. E nós, aqui no NeuroSapiens, somos especialistas em todas as cinco técnicas cirúrgicas. A escolha de qual é a melhor cirurgia para cada paciente é feita em conjunto pelo neurocirurgião, acessando diferentes fatores que importam na hora de decidir para qual vai ser o melhor risco-benefício para o paciente e, obviamente, com a educação e a conscientização do paciente sobre as diferentes táticas de cirurgia, de tratamento que existem, acompanhado de sua família. Obrigada! Era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje.